Fala galera, Japa Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou estar passando pra vocês a melhor classe da Type 63 A nova arma que chegou nessa season que tá, olha, gostosinha de se jogar, tá bom? Ela tá matando com dois tiros, um tiro ali na cabeça, ela realmente tá muito forte e é meta Essa arma aqui é meta, compensa muito vocês estarem usando Ela é muito parecida aí com a SKS, é a irmã da SKS, eu não sei qual das duas é melhor, só que atualmente tô curtindo mais jogar de Type 63 A classe é essa daqui galera, Silenciador Gru, o Cano Tirânio, Coronha Revestimento KGB, o Cabo Tiras Elásticas Aéreas E vai colocar aqui a munição de 30 Testem essa classe aqui que ela tá uma maravilha E se você já liberou essa skin aqui de Type 63, eu recomendo vocês usarem porque a mira de ferro dela é melhor, tá bom? Os perks que eu costumo usar nesse tipo de arma é peso leve, dureza e o silêncio mortal Então é isso galera, deixa eu mostrar pra vocês como está essa classe Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreva também no canal se é novo, ative o sininho das notificações E é isso, vamos embora para as gameplays Pra quem ainda não viu a mira de ferro dela, olha só essa mirinha de ferro Primeira vez que eu vou jogar com atirador usando fove de mira E eu ainda não baixei as skins Tô de pistolinha, vai na pistola mesmo Vamos subir aqui, ó Já pega aqui Ai, 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 ai Calma meu brother Tem mais um aqui Que deu pra escutar Nossa senhora O vídeo de mira realmente é bem, bem roubado galera Eu tinha parado de usar essa opção, mas Não foi uma boa Eu tinha que ter continuado com esse fove de mira Quem tem miopia não é muito bom Tô brincando galera Independente se você tem miopia ou não, vale a pena sim Eu também tô meio cego Da onde que eu tô tomando tiro? Que eu nem sei da onde que eu tô tomando Vamos lançar o Advanced Tem um cara jogando de Tech 9 Tech 9 fazendo sucesso, tá gente Ah, mata o cara aí, time Pô, deixou o cara passar, pô, pelo barril Qual a chance? Aí eu limpei tudo Aí eu limpei tudo e todos Acabou bala O cara tá querendo subir nessa torre De todos os jeitos De todos os jeitos Tá bugado, pô Toda hora que esse cara me mata Aparece uma termita na cara dele Nossa, que bala que eu dei no cara Uma só na chapelita dele Uma só Vou ficar só na contenção aqui Só na marcação Nossa, que a V me deletou Viu Viu FPS Hum, depois de duas tentativas O cara acertou Que isso, cara? Mano, o problema é que essa arma faz muito barulho, galera Você não tá ligado Mesmo você usando silenciador Os caras escutam você de longe Tá difícil agora, viu? Bora focar a ponta, vai Tem mais um cara aqui em cima Se eu não me engano Deixa eu ver Aí não Se eu mato esse cara aí Levava o cara da torre também Tá complicado aqui Boa, mataram já Estamos de Equalizer Dá licença, meu brother Nossa senhora Esse cara deve ter ficado muito bolado Vai que pega, né? Exx-1 Goliath Exx-1 Goliath Pegamos Só pra fechar a partida, né? E a gente não perder Porque se eu perder Vai ficar feio pra mim Se eu perder Essa daqui vai ficar feio pra mim Galera vai comentar Você tinha um Golias Você tinha um Golias Por que você não usou o Golias? Nossa O cara acertou eu UAB online Nossa, o cara me queimando aqui Ha-ha-ha-ha Boa Do nada os cara começou a jogar Do nada Tava quase pegando o nuque Perdi Aí os cara decidiu jogar Rapaz Mas é isso Vamos ver quantas vezes que eu morri Nessa partida 41 barra 13 Quando eu caio contra a RVK Já sei que a partida Já sei que a partida vai ser Ser chata Já tem cara aqui Ele ficou só mocado esperando Tá, a gente conseguiu matar ainda Não sei como Mas matamos Vamos fazer o BJ Olha o Luis Gordes Na noção de jogo Boa Tiraram o cara aqui do âncora Tem mais um Morto Tá, é muita gente nascendo o âncora Muita gente Se eu já tivesse ali no Gold Talvez Dava bom Os caras do meu time Também jogam de MG 42 Vai ser frente, não? Cara, essa arma aqui Ela é muito Muito rápida Isso que é o mais bizarro dela Ela atira muito rápido Os caras vão tentar Entrar pela frente aqui Olha se a gente conseguiu pescar um Toma Granadinha Eu tô usando essa granada Por causa que Nessa classe Eu uso Classe de SD Por isso Nossa galera Eu juro pra vocês Que agora deu um branco em mim Deu um branco Eu cravei ali Pronto Não fiz mais nada Ah, eu tava miado Os caras tão espertos Ó, vamos lançar Meu Deus do céu O cara Não é que o cara me levanta Na hora que eu vou lançar a granada Os caras já tão tudo próximo Só vou tirar esse carrinho aqui, ó Pra não atrapalhar Tá, tinha escuro de pistol Será que ele ainda vai botar a cara aqui? Deixa eu ver Tá, tem um cara ali em cima Desceu Eu tô cego, galera Vai, domina esses últimos segundos aqui, time Eu fui Dominei Tô achando que tem cubo Ou não Tem não Perfeito Tem que destruir esse helicóptero aí Aí você pinou, meu brother Aí você pinou O cara tá jogando de menuar com termita Eu não acho menuar com termita uma arma roubada Sinceramente, galera Tem gente que acha ela super roubada Eu não acho, não Eu sou covarde Sim, eu sou covarde O cara passou ainda É que eu vacilei Tinha que tem marcado um pouco mais avançado Nossa, agora Eu quero passar daqui Então é de glitch, não? Não É isso, time Deixa eu avançar aqui Vai Nossa Cara Eu não enxergo, mano Eu não enxergo esses caras Acabou Eu dei tiro no cara O cara foi recuar Saiu do ponto Ué, a gente pegou MVP ainda GG, GG Mas é isso aí, galera Essa arma aqui, ela tá bem apelona No competitivo Com certeza Ela vai ser proibida Com certeza Porque as duas são muito, muito parecidas Tá? Então é por esse motivo que Ela vai ser proibida também no competitivo E tá aí, ó 27 barra 13 Jogamos muito bem aí Contra os caras da RVK Recomendo vocês testarem Depois vocês voltam aqui no vídeo E comentem o que vocês acharam da classe Tá bom? Um beijo pra vocês E eu espero vocês no próximo vídeo Fui See, I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it Yeah I don't know